Ainda me lembro daquele beijo, spank-pank violento, iluminando o céu cinzento, eu quero você inteira. Gosto muito do seu jeito, qualquer nota, bossa nova, bossa nova, qualquer nota, eu quero você na veia. A vida passa na TV, e o meu caso é com você, fico novo sem saber. Sim, pro sol, sim, pra lua, eu quero você toda lua, sim, pra tudo que você quiser. Gosto muito do seu jeito, rock'n'roll, meio non-sense, rock'n'roll, meio non-sense, pra acabar com essa inocência, E o complexo de indecência, no meio do salão. A vida passa na TV, e o meu caso é com você, fico novo sem saber. Gosto muito do seu jeito, e o meu caso é com você, fico novo sem saber. Só lhe tomando água de coco, infeliz de quem tá triste, no meio dessa confusão. Legenda Adriana Zanotto